Patrística, volume 14. Basílio de Cesareia. Homilia sobre Lucas, capítulo 12. Leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 16 ao 21. Tradução Ave Maria. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo. — Que farei? Porque não tenho onde recolher minha colheita. Disse então ele. — Farei o seguinte. Derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. Redirei a minha alma. Ó minha alma, tem muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, lhe disse. — Insensato! Nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que a juntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem quem tesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Homilia sobre a palavra do Evangelho segundo Lucas. Destruirei meus celeiros e construirei maiores. E sobre a avareza ou rico estulto. — Dúplice é a espécie da tentação. De um lado, as tribulações que põem à prova o coração como ouro no crisol. Sabedoria, capítulo 3, versículo 6. Mostram quanto há nelas de bom na prática da paciência. De outro lado, a própria prosperidade da vida que para a maior parte das pessoas se torna frequentemente uma prova. Dado que é igualmente difícil manter-se seguro o ânimo nas adversidades e não se deixar dominar pelo orgulho e pela arrogância no meio das dificuldades. Exemplo da primeira espécie de tentação é o Grande Jó, campeão imbatível que suportou os violentos assaltos do demônio semelhante ao ímpeto de uma torrente com um ânimo imperturbável e com propósito irremovível. E nas tentações tanto se mostrou superior quanto maiores e árduas apareciam as lutas que empreendeu com o adversário. Das tentações que derivam da prosperidade da vida, temos muitíssimos exemplos. Entre outros, aquele rico cuja história acabamos de ler. Este homem, além das riquezas que possuía, desejava ainda outras. A misericórdia de Deus, ao invés de condená-lo imediatamente por sua ingratidão, As riquezas de antes a juntava sempre novas, querendo com isso convidá-lo a ser liberal e benigno, uma vez saciado abundantemente. As terras de um rico, diz de fato o Evangelho, deram uma abundante colheita e ele refletia consigo mesmo. Que farei? Demolirei meus celeiros e construirei outros maiores. Lucas capítulo 12, versículos 16 a 18 Por que deram tão abundante colheitas às terras daquele homem, que na abundância não soubera tirar nenhum proveito? Para que melhor aparecesse a longa-animidade de Deus, a bondade daquele que se estende também a este. Deus, de fato, faz chover sobre os justos e injustos, e faz nascer o sol sobre os bons e os maus. Mateus capítulo 5, versículo 45 Tal bondade de Deus, porém, acumula sobre a cabeça dos maus maiores castigos. Ela faz cair a chuva sobre o campo cultivado por mãos ávaras e dá o sol que aquece a semente e multiplica abundantemente os frutos. Eis quanto provém de Deus. Fertilidade do solo, condições atmosféricas propícias, abundância das sementes, ajuda dos bois e outros elementos que contribuem para o incremento da agricultura. E da parte do homem, dureza de coração, misontropia e avareza. É dessa maneira que o homem agradece ao próprio benfeitor. Não se recordou da comunhão da natureza, não pensou que precisava dividir o superfluo entre os indigentes, não levou em conta o mandamento. Não negues um benefício ao necessitado. Provérbios capítulo 3, versículo 27 A caridade e a confiança não te abandonem. Provérbios capítulo 3, versículo 3 Reparte o pão com o faminto. Isaías capítulo 58, versículo 7 Permaneceu surdo ao grito de todos os profetas e de todos os mestres. Os celeiros, pequenos demais para abrigar tanta abundância, são destruídos, mas o coração ávaro não estava satisfeito. Com o advento de novas riquezas às antigas e com os proventos de cada ano, aumentava a abundância. Estava o homem rico nesse dilema, do qual não sabia como desembarassar-se. Não queria desfazer-se dos velhos por avareza, não podia recolher o novo por causa da abundância. Por isso, atormentava-se sem chegar a nenhuma conclusão. Que farei? Quem não se comoveria por um homem assim atormentado? Consternado pela prosperidade, é um mísero pelos bens que possui, mas mísero ainda pelos que viriam. Se a terra não lhe produz os proventos, caem gemidos constantes. Se se acumulam os frutos abundantes? Aflições, penas, angústias cruéis. Lamenta-se como um pobre. Não exclama, talvez, da mesma maneira de quem está na indigência? Que farei? Que comerei? Como investirei? Assim, vai repetindo em alta voz o rico. Leva no coração o tormento, a ansiedade o aflige, porque aquilo que os outros torna alegres, consome pela preocupação o ávaro. A casa está abarrotada de tudo, porém, ele não se alegra. Pelo contrário, aqueles bens que afluem de todas as partes e que transbordam os celeiros, torturam-lhe a alma por temor de que, escapando para fora alguma migalha, os necessitados possam se aproveitar delas. Parece-me que a paixão destes se assemelha à dos glutões, que preferem arrebentar-se pela voracidade antes que deixar alguma sobra aos necessitados. Reconhece, ó homem, ó teu doador. Recorda de ti mesmo quem sou, que coisa administra, de quem recebes, porque fostes preferido entre muitos. És servidor da bondade de Deus, administrador dos teus companheiros de servidão. Não creiais que tudo seja destinado a teu ventre. Considera os bens que estão nas tuas mãos como coisas de outros. Por breve tempo, alegram-te. Depois, deslizam e desaparecem rapidamente. Deles deverás prestar contas pormenorizadas. Embora tenhas tudo bem fechado com portas trancadas, amarrado e selado, todavia as preocupações te impedem o sono. É o minas dentro de ti, estuto conselheiro de ti mesmo. Que farei? Seria, ao invés, ocasião de dizer, saciarei quem tem fome, abrirei meus celeiros e chamarei todos os indigentes. Imitarei o benéfico édito de José. Quantos não tenham pão, vinde a mim. Tome cada um o suficiente do dom concedido por Deus como de uma fonte comum. Gênesis capítulo 47, versículo 13 ao 26 Por que não és assim também tu? Tens medo de que outros tirem proveitos destes bens, e ruminando na alma sentimentos maus meditas, não tanto como distribuir a cada um segundo a necessidade, mas como ajuntar ainda mais bens e tirar de todos proventos para ti. Já haviam chegado aqueles que lhe pediriam a alma. Lucas capítulo 12, versículo 20 E ele confabulava consigo sobre alimentação. Aquela mesma noite levariam deste mundo. Lucas capítulo 12, versículo 20 E ele fantasiava gozar ainda por muitos anos. Foi deixado desejar tudo, expressar seu pensamento, para que seu propósito sofresse a sentença que merecia. Toma cuidado, para que não te aconteças o mesmo. Essas coisas foram escritas para que evitemos semelhantes destinos. Imita a terra, o homem, e produz frutos à sua semelhança. Não sejas pior que a criatura inanimada. A terra produz frutos não para o proveito próprio, antes para a tua sustentação. Tu, no entanto, qualquer fruto de bondade que produzires, recolherás para teu proveito, dado que o mérito das boas obras se reverte para os doadores. Deste alfaminto, o dom se volta para ti, e te é restituído com juros. Como o trigo lançado à terra transforma-se em lucro para aquele que o semeou, assim o pão, dado alfaminto, te renderá, a seu tempo, lucro abundante. Põe fim, pois, ao cultivo dos campos e começa a semear para o céu, porque está escrito, Semeai para vós sementes de justiça. Oséias, capítulo 10, versículo 12 Muito melhor um nome bom que grandes riquezas. Provérbios, capítulo 22, versículo 1 Se, pois, as riquezas te parecem uma grande coisa pela honra que delas deriva, reflete o quanto é mais vantajosamente honrável ser chamado pai de inumeráveis filhos do que ter dinheiro na bolsa. Esta a deixarás aqui, quer queiras, quer não. Ao invés, a honra conquistada com boas obras a levará contigo à face do Senhor quando todo o povo reunido em torno de ti diante dos joelhos comuns te aclamará provedor, benfeitor, e te dará todos os títulos da caridade. Não vês aqueles que gastam o dinheiro nos teatros, nos pugilatos, nas cenas burlescas, nas lutas com as feras? Gente que ninguém deveria olhar no rosto? E tu és tão mesquinho em distribuir enquanto uma glória bem mais elevada te espera? Deus saberá te acolher. Os anjos te louvarão. Os homens, todos quantos existir desde a criação, te aclamarão bem-aventurado. Uma glória eterna, uma coroa de justiça, o reino do céu serão para ti o prêmio pela distribuição destes bens caducos. Não mais te ocuparás com eles. Substitui o empenho pelos bens presentes por aqueles que esperamos. Coragem, pois, dispõe generosamente das tuas riquezas, ser ambicioso e generoso no dispensar a quem tem necessidade. Que se possa dizer de ti, é generoso, distribui de boa vontade aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Salmos, capítulo 111, versículo 9. Não vendas a preço muito alto aproveitando da necessidade. Não esperes a carestia para abrir os celeiros, porque o povo maldiz quem retém o trigo. Provérbios, capítulo 11, versículo 26. Não socorrer os famintos por causa do ouro, nem a penura geral para poderes estar na abundância, é inadmissível. Não te faças desfrutador das desgraças humanas. Não faças da ira de Deus uma ocasião para aumentar tuas riquezas. Não tornes mais dolorosas as chagas de quem foi golpeado pelos flagelos. Tu, ao invés, fixas os olhos no ouro, mas não olhas em face o irmão. Sabes reconhecer a marca da moeda e distinguir a falsa da verdadeira. Porém, ignoras completamente o irmão necessitado. A bela cor do ouro te alegra extremamente, mas não pensa quantos e quais remidos do indigente te acompanham. Como poderei pôr sobre teus olhos os sofrimentos do pobre? Eles, olhando ao redor, veem que não há ouro nem haverá jamais. Os utensílios e as vestes que costumam ser os bens dos pobres são todos de valor insignificante. O que fará? Olha para os filhos e decide conduzi-los ao mercado para se livrar da morte. Imagina tu o conflito entre a miséria da fome e o sentimento paterno. A fome ameaça de morte deplorável. A natureza, ao invés, o induz a morrer juntamente com os filhos, mais vezes desiste. Finalmente, sucumbe oprimido pela necessidade e pela inelutável penúria. Como raciocina o pai? Quem venderei primeiro? Qual será preferido pelo mercador? Decidir-me-ei pelo primogênito, mas sua idade me envergonha. Pelo mais jovem, tenho muita compaixão pela sua juventude sem experiência das desgraças. Este conserva bem a fisionomia dos pais. Aquele a boa inclinação para os estudos. Terrível angústia! Que será de mim? Qual deles irei ofender? De qual fera tomarei o coração? Como esquecerei a natureza? Se conserva a todos, vê-los eis se consumir por este flagelo. Se não vendo um, com que olhos olharei aqueles que me restaram? Esses doravantes suspeitos me considerarão traidor? Como habitarei minha casa privado pela culpa dos filhos? Como poderei me sentar a uma mesa posta com tal preço? Finalmente, ele parte orando lágrimas quentes para vender seu filho mais querido. A dor não te comove e não levas em consideração a sua natureza. A fome mantém prisioneiro, o infeliz e tu temporizas e te fazes de surdo, agravando deste modo a dilaceração. Tu não só não sentes paralisar a mão ao aceitar o preço de tal infortúnio, mas ainda regateias sobre o preço e disputas como recebendo muito, poderias dar ainda menos, agravando ainda mais a desgraça do infeliz. Suas lágrimas não te comovem, seu gemido não amolece o teu coração. Ao contrário, permanestes inflexível e implacável. Em tudo e por tudo só vês o ouro. Imagina o ouro dormindo sonhas com ouro. Desperto ou cobiças? Com quem está atacado pela febre não vê a realidade, mas delira por causa do mal. Assim tua alma possuída pela cobiça das riquezas vê em tudo ouro e prata. A vista do ouro te é mais importante do que a do sol. Fazes voto para que tudo se transforme em ouro para que possas obtê-lo. O que não fazes pelo ouro? Para ti o trigo se torna ouro, o vinho se solidifica em ouro, a lã se transforma em ouro, todas as mercadorias em suma e todos os projetos te levam ao ouro. O ouro se reproduz por si mesmo, multiplicando-se com os lucros e não estás jamais saciado e tuas ambições não têm limites. Por vezes, condescendemos com as criaturas gulosas permitindo que se fartem à vontade daquilo que desejam para que a saciedade exagerada desprovoque a náusea. Nada disso acontece com o ávaro. Quanto mais se enche, mais deseja. Quando vossa riqueza prospera, não ponhais nela vosso coração. Salmo capítulo 61 versículo 11 Tu, ao contrário, seguras o que te escapa e fechas com os muros a saídas. Bloqueado, estagnado desta maneira, que coisas te fazem? Arrebentará os obstáculos e porque até agora trancado com violência e a transbordar, arrasará os armazéns, esvaziará os celeiros do rico, como se ali entrasse um inimigo que avança. Não há garantia de que os deixará assim destruídos ao seu herdeiro. De fato, muito mais depressa será ele levado para o outro lugar do que construídos aqueles celeiros conforme seu projeto ambicioso. Ele, portanto, nos seus pensamentos iníquos teve um fim conveniente. Vós, porém, dai-me ouvidos, escancarai todas as portas dos depósitos, com toda liberalidade, permiti que a riqueza saia livremente. Como um grande rio irriga e fecunda a terra por milhares de canais, assim vós dai livre curso às riquezas para que possam chegar à casa dos pobres. Os poços, onde se extrai com frequência a água, jogam água mais fácil e copiosa. Deixado sem uso, as águas se corrompem. Da mesma maneira, a riqueza trancada é inútil e prejudicial, mas a que se movimenta e passa de um a outro é benéfica para todos e frutuosa. Ó, quantos louvores receberão daqueles que foram beneficiados, que tu não o desprezes, que copiosa recompensa terás do justo juiz. Dela não duvides tu. De todos os lados venha a teu encontro exemplos de ricos acusadores diante do tribunal, aqueles que guardam os bens que já possuem e se angustiam pelos futuros sem saberem se estarão vivos no dia de amanhã. O amanhã lhes fará perder o hoje. Ainda não chegará nenhum suplicante e ele já se antecipa com ferocidade. Não recolherá ainda os frutos e ele já recebe a condenação pela avareza. A terra prometia seus frutos pondo à amostra a messe luxuriente, os campos lavrados anuncia-se abundante o trigo. Muitos cachos se mostram nos sarmentos. Carregada de frutos, a oliveira se oferece junto com todas as espécies de delícias. Inábil e estéreo era aquele rico, porque sem ter ainda alguma coisa, já augurava o mal aos necessitados. E no entanto, quantos perigos antes da colheita? De fato, ora o granizo quebra, ora o calor ardente rouba das mãos, ora a chuva fora do tempo, precipitando-se estraga os frutos. Por que então não pedes ao Senhor que leve a termo o seu dom? Mas, apoderando-te dele antecipadamente, tu te tornasses indigno de receber o prometido. Tu falas contigo mesmo em segredo, porém, tuas palavras serão examinadas no céu. Na verdade, de ti mesmo vem a resposta. Que dissestes? Alma minha tem uma grande reserva de bens, come e bebe e regala-te cada dia. Lucas capítulo 12, versículo 19. Que estultícia! Se tivesses alma de porco, seria diferente o que te proponho? És assim como um animal inconsciente dos bens da alma que só aceita os alimentos da carne e das a tua alma aquilo que será expelido fora? Se uma alma possui a virtude, se essa está repleta de boas obras e habita junto de Deus, então sim, tem muitos bens e pode se regozijar com a mais bela alegria. Mas como aprecias as coisas terrenas, tens por Deus o ventre e és todo carnal, escravo das paixões. escuta o nome que te é bem apropriado, não dado por nenhum homem, mas pelo próprio Senhor, estúpido. Pois nesta mesma noite, tua alma te será pedida aquilo que guardastes para quem irá? Lucas capítulo 12, versículo 20. O ridículo da estúlcia é muito maior do que o castigo eterno. Quem irá ser arrebatado dentro em pouco que é que projeta? Quem irá ser arrebatado dentro em pouco o que é que projeta? Destruirei meus celeiros e construirei outros maiores. Lucas capítulo 12, versículo 18. Fazes bem também, eu que te diria, pois bem merecem ser destruídos os depósitos da iniquidade. Destrói com suas próprias mãos aquilo que construíste para o mal. Desmancha os celeiros de trigo de onde jamais alguém saiu levando auxílio. faz desaparecer a casa toda inteira guarda da avareza. Arranca os telhados, derruba os muros ao redor, expõe ao sol o trigo bolorento, retira da prisão as riquezas agrilhoadas. Mostra triunfalmente em público as tenebrosas moradas de mamão. Destruirei meus celeiros e construirei maiores. E quando os terás enchido de novo, o que estarás projetando? Provavelmente de novo os destruirá e de novo os construirá? A coisa mais insensata que isso, trabalhar sem fim, construir as pressas e as pressas destruir? Já tem celeiro, se quiseres, as casas dos famintos. Entesourarás para ti um tesouro no céu. Aquele que guardado lá as traças não devoram, os ladrões não roubam. Mateus capítulo 6 versículo 20 Quando tiver enchido os celeiros, darei uma parte aos pobres. Previstes uma longa vida. Quem sabe se não virá antes algo de urgente contra a tua previsão? De fato, esta tua promessa não é sinal de virtude, antes de malícia. Tu a auguras não para dar em seguida, mas só para enganar. O que te impede de distribuir agora? Não está presente o necessitado? Acaso não estão repletos os celeiros? Preparada a recompensa? Não é claro o preceito? O faminto desfalece, o nu está gelado. Quem reclama é sufocado e tu adias para o dia seguinte a esmola. Escuta Salomão, não digas, vai e volta amanhã te darei. Provérbios capítulo 3 versículo 28 Por que? Sabes o que te trará o dia de amanhã. Provérbios capítulo 27 versículo 1 Despreza tais preceitos, a avareza já te tapou os ouvidos. Quanta gratidão deverias ter para com o benfeitor, estar radiante de alegria e célebre pela estima de todos, porque não és tu que importuna as portas alheias, mas outros que vem bater as tuas. Agora, no entanto, estás confuso, pouco acessível, esquivando-se dos encontros. não aconteça que algo mesmo pequeno obrigue a estender as mãos. Sabes uma palavra, não tenho nem darei, também sou pobre. És pobre realmente, careces de todo o bem, pobre de bondade, pobre de fé em Deus, pobre da esperança de eternidade. Reparte os víveres com os irmãos. Amanhã apodrecerão. Dá hoje aos indigentes. A ideia da avareza é a mais detestável de todas. Nem mesmo aquilo que vai corromper-se não quer distribuir com os necessitados. O que faço de errado? Diz ele, guardando o que é meu. Diz-me, de que moda é teu? Donde tiraste? Tomando-o para o teu sustento? É como alguém que, indo ao teatro, se apoderasse do espetáculo e quisesse excluir os que entrassem depois. Pretendendo ser só seu, aquilo que é comum a todos os que se apresentam conforme lhes parece bem. Assim são os ricos, pois, apoderando-se primeiro do que é de todos, tudo tomam para si por uma falsa ideia. Se cada um tirasse para si o que lhe é necessário e entregasse ao indigente o que sobra, ninguém seria rico, ninguém pobre. não saíste nu do útero e não retornarás nu para a terra? Jó, capítulo 1, versículo 21. Os bens que possuís de onde vem? Se dizes que provém do acaso, és ímpio, não reconhecendo o Criador e não dando graças ao doador. se ao invés admites que são de Deus, dize-me, por que os recebeste? É talvez injusto Deus que nos distribuiu os meios de subsistência de modo desigual? Por que tu és rico e aquele é pobre? Certamente, para que tu pudesses receber a recompensa da bondade da fiel administração e aquele pudesse conseguir o magnífico prêmio da paciência. E tu, enquanto procuras abarcar tudo nos insaciáveis ventres da avareza, julgas não fazer injustiça a ninguém privando tanta gente do necessário? Quem é o avarento? Aquele que não se contenta com aquilo que lhe é suficiente. Quem é o ladrão? Quem tira aquilo que é de outro. Não és ávaro? Não és ladrão tu que fazes tua propriedade que recebe para administrar? Quem expolia alguém que está vestido é tido como ladrão e quem podendo fazê-lo não reveste quem está nu merecerá outro nome? O pão que tu retens pertence ao faminto o manto que guardas no armário é de quem está nu os sapatos que apodrecem em tua casa pertencem ao descalço o dinheiro que tens enterrado é do necessitado porque tanto são aqueles aos quais fazem injustiças quanto aqueles que poderei socorrer belas palavras dirás mas o ouro é ainda mais belo como quando se discute sobre a castidade com os libertinos estes de fato despachada a amiga do coração queimam-se de paixão pela lembrança de que morte porei sobre os olhos os sofrimentos do pobre para que te convenças com quantos gemidos acumulas riquezas como te parecerá justa no dia do juízo esta bela frase vinde benditos meus vindes benditos de meu pai tomai posse no reino preparado para vós desde a criação do mundo porque tive fome e me destes de comer tive sede e me destes de beber estava nu e me vestistes Mateus capítulo 25 versículos de 34 ao 36 quanto terror para ti quanto suor quais trevas te envolverão se ouvires a condenação afastai-vos de mim malditos nas trevas exteriores preparadas para o diabo e para os seus anjos porque tive fome e não me destes de comer tive sede e não me destes de beber estive nu e não me vestistes Mateus capítulo 25 versículos de 41 a 42 e 30 naquele momento não é julgado o ladrão mas é condenado o egoísta disse tudo quanto julgo útil se me deres razão é evidente que segundo as promessas te são reservados os tais bens se ao contrário ignora-os está escrita para ti a condenação que te desejo não experimentá-la para que tuas riquezas te sejam preço de resgate e tu estejas seguros de alcançar os bens celestes por graça daquele que nos chamou todos ao seu reino a ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos amém